Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O Teatro Oficina é uma janela aberta para o mundo, templo da resistência, da defesa das liberdades e dos sonhos. A Manoela é uma doce figura, dura, conhecida. Manoela, é uma felicidade só ver você candidata. Candidatura que nos é muito bem-vinda. Quero dar os parabéns pela sua luta, que é a nossa. Manoela, eu tenho muita admiração por você. A Manoela foi das poucas pessoas com quem eu construí uma amizade de verdade na Câmara dos Deputados. Com a certeza dos seus princípios, dá uma sacudida nesse país. Guerreira, que se propõe esse desafio, que é candidata à presidenta da República. Desejar para você toda a sorte do mundo. Viva a imaginação do poder. Viva essa frente ampla que é preciso construir. Viva o Brasil. E agora, ela, Manoela Dávila. Nós não iremos nos realizar enquanto nação quando não garantirmos as liberdades individuais para sermos quem quisermos ser, para sermos as mulheres, os homens, as pessoas que desejarmos ser. A convicção que não virá por outro caminho que não o desenvolvimento do Brasil, as condições para que o nosso povo viva com dignidade. Queremos convidar vocês para que construam, junto conosco, a nossa pré-candidatura, sabedores que somos, que para o Brasil ser uma grande noção, é preciso liberdade. Para nós caminharmos para as nossas próprias pernas, é preciso garantir liberdade. Para a nossa gente, para as nossas mulheres e para os nossos homens. Mas é preciso gritar em alto bom tom que nós queremos Lula livre. Porque a liberdade de Lula é o resgate das condições democráticas. E é na democracia que nós construiremos um grande país. Os nossos sonhos valem a pena e o nosso país vale a pena. A retirada de Lula livre.